Este lugar é tão estranho. É a noite de twilight. Vocês estão sabendo disso? É uma guerra civil. Olhe para as pontas dos bairros. Nós estamos passando. Nós somos americanos. Que tipo de americanos? Vamos para a DC antes de ninguém. Isso é o trabalho. Não, não, não! É claro. Eu não posso. Guerra Civil. 8 de Abril no cinema.